CAPÍTULO 1467 Emprestando Yun-Chi após o anúncio de Yun-Chi, não era difícil imaginar que todos aqui estariam vivendo com medo e ansiedade daqui em diante. No entanto, eles não podiam fazer nada, apesar de exercerem um poder suficiente para admirar o mundo. Eles só podiam depositar suas apostas e esperanças em Yun-Chi. Salvador Nunca houve um salvador real neste mundo até agora. Embora as palavras do Imperiador Divino do Paraíso Eterno fossem muito impressionantes, ele estava certo de que nenhum elogio sobre Yun-Chi seria o bastante se ele conseguisse salvar o mundo dessa calamidade, nem mesmo se ele fosse o governante supremo do reino dos deuses. Quando Yun-Chi disse tudo o que precisava ser dito, os reis dos reinos se despediram de Yun-Chi e da seita da Fênix de Gelo Divina e foram embora. Era raro eles se reunirem assim, e se houvesse qualquer outra situação em que eles poderiam ter aproveitado de todo o coração para discutir planos e contramedidas. Mas contra quase uma centena de seres cujo poder transcendeu os limites de seu plano qualquer coisa que surgisse seria apenas uma piada. Filho Divino Yun-Chi, confiaremos em você, disse o Imperiador Divino do Paraíso Eterno antes de partir. Yun-Chi assentiu com força e disse. Não se preocupe sênior. Este júnior fará o seu melhor. Além disso, chame somente o nome deste jovem. Ei, tudo bem. O Imperador Divino do Paraíso Eterno sorriu para ele, retribuiu o aceno e se despediu. A pressão nas costas do Imperiador Divino não diminuiu mesmo que ele desapareceu da vista de Yun-Chi. Logo após a saída do Imperiador Divino do Paraíso Eterno, Kiani e Fantean caminhou na frente de Yun-Chi e disse em tom sério. Jovem Divino Yun, agora você é a única esperança do mundo. Por favor, peça-nos qualquer coisa, se você precisar do Reino Divino do Monarca Brahma. Eu irei. Yun-Chi a sentiu como uma expressão indiferente quando, de repente, ouviu a voz de Xia que engiu ao lado de sua orelha. Ele se virou um pouco e pegou o olhar dela. A última desviou o olhar depois de encontrar seu olhar brevemente sem dizer mais nada. Ao Imperador Divino do Monarca Brahma, sua energia diabólica agiu ultimamente? Yun-Chi perguntou com um olhar preocupado no rosto. Ei, Kiani e Fantean sorriu antes de dizer com gratidão. Faz quase um mês desde a última vez que apareceu o Jovem Divino Yun. Só esse favor parece além da capacidade de retribuição de Kiani. Yun-Chi sorriu para ele e disse. É uma honra deste Júnior ajudar o Imperador Divino número 1 de nossa região Divina Leste. No entanto, o cultivo desse jovem é ruim e ele não conseguiu eliminar a energia diabólica de uma só vez. Não há dúvida de que voltará a agir em breve. Yun-Chi demorou um pouco para pensar antes de endireitar sua expressão. Que tal isso? Este Júnior deve visitar o Reino Divino do Monarca Brahma e purificar novamente a energia diabólica no Sênior. Eu farei o meu melhor para purificar tudo, para que isso nunca aconteça de novo. Os olhos de Kiani e Fantean brilharam de imediato. Ele era o Imperador Divino do Paraíso Brahma e o profundo praticante mais forte em toda a região Divina Leste, mas agora parecia que estava impressionado com o favor que Yun-Chi estava mostrando a ele ao responder às pressas. A responsabilidade do jovem Divino Yun-Chi é salvar o mundo, e Kiani é apenas uma pessoa com problemas. Kiani não merece um favor tão grande de você, jovem Divino Yun-Chi soltou um suspiro antes de explicar. A pressa cria desperdício. Este Júnior deve esperar o melhor momento para falar com a Sênior Imperadora Diabólica, ou suas ações só serão contra ela. Este Júnior não vai incomodar a Sênior Imperadora Diabólica por algum tempo, e também estou bastante livre por enquanto, então você não precisa se segurar, Sênior. Além disso, este Júnior teve a honra de visitar três dos quatro reinos divinos da região Divina Leste, mas não o reino número um. Este Júnior espera que o Sênior não o culpe por misturar negócios com satisfação. Kiani e Phantyam parecia ainda mais impressionado depois de ouvir isso. O que você está dizendo, jovem Divino Yun? O reino divino do monarca Brahma tem a honra de ser visitado por você. Se esse é o seu desejo, Kiani não recusará mais sua oferta. Kiani deve voltar e fazer os preparativos para receber o filho Divino Yun imediatamente. Kiani e Phantyam saí que ele se despediu de Yun-Chi. Seu sorriso ainda estava presente, mas um flash de dúvida apareceu em seus olhos logo depois que ele se afastou de Yun-Chi. Jovem Divino Yun, o reino das bordas sagradas gostaria de convidá-lo para ser nosso convidado, se você tiver tempo. A seita inteira se levantará para recebê-lo, se você o fizer adeus. Lu Chang-Sheng também se despediu de Yun-Chi. Seu sorriso não era nem obsequioso nem arrogante. Você é muito cortês, jovem mestre Chang-Sheng. Yun-Chi também estava sorrindo para ele. Eles quase pareciam conhecidos comuns. Adeus, jovem Divino Yun. Desta vez, foi Wu-Po Yun quem se aproximou para se despedir dele. MN. Se cuide, jovem mestre da seita Wu. Yun-Chi assinou para ele com um sorriso. Quando os especialistas enfim saíram, a atmosfera da seita da Fênix de Gelo Divina finalmente voltou ao normal. Yun-Chi estava soltando um suspiro depois de mandar todos embora quando uma figura delicada apareceu de repente na frente dele, sorrindo. Como estou hoje, grande irmão Yun? Eu estou bonita. Hoje, Xu Min-Nin usava um vestido azul que diminuía seus encantos femininos, mas acrescentou alguns pontos em sua pureza. Seu sorriso chegou a rivalizar com o de Feng Shui de muitos anos atrás. Muito. O olhar de Yun-Chi ficou paralisado por Xu Min-Nin. Seu aceno de cabeça era quase uma subconsciente. Eeeei. Xu Min-Nin sentiu-se extremamente feliz depois de perceber que Yun-Chi estava perdido em sua beleza. Ela então se aproximou e sussurrou de repente ao lado de sua orelha. Grande irmão Yun, posso lhe perguntar uma coisa? Você foi intimidado pela imperiadora diabólica? Intimidado. Yun-Chi não entendeu o que ela quis dizer. Bem ouvi alguns rumores muito estranhos ultimamente. Como o grande irmão Yun é bonito e o sucessor do poder do deus herege, existem pessoas dizendo que a imperiadora diabólica pode ter transferido seu antigo amor para você ou seja, a razão pela qual a imperiadora diabólica ouve você é porque o grande irmão Yun sacrificou seu corpo. Nota do Delongas. Eeeei, como se ninguém tivesse pensado nisso. Arroba? Por cento eu, Yun-Chi explodiu no local. Claro que não. Quem é o bastardo que disse essas coisas? Estamos falando da imperiadora diabólica da punição celestial, como ela poderia considerar essas coisas? Além disso pareço alguém que sacrificaria seu próprio corpo. Nota do Delongas. Sim. Leitores. Sei que V.C.S.T.B. dirão sim. Shu-I-Menein olhou para ele antes de a sentir seriamente. Sim. Svosh. Yun-Chi agarrou suas bochechas e a sacudiu. Sim, sua cabeça. Falar bobagem é tudo o que você sabe, garotinha. Aia, exclamou Shu-I-Menein, segurando suas bochechas avermelhadas. Não estava claro se era por causa do beliscão na bochecha ou vergonha. O grande irmão Eon apenas agarrou o meu rosto. Estou tão feliz. Yun-Chi não pôde deixar de sorrir para ela. Você parece praticamente a mesma de antes. Como é que você não mudou, mesmo depois de 3.000 anos? Seu olhar mudou um pouco para baixo também não parecia que o crescimento dela havia chegado lá. A expressão de Shu-I-Menein de repente endureceu quando ouviu as palavras 3.000 anos. Ela disse, confusa. Do que você está falando? Faz apenas 3 anos, entendeu? 3 anos. Até recentemente, ela não se importava com isso. Mas como a idade de Yun-Chi ainda estava na casa dos dois dígitos, ela começou a se importar com a própria idade em uma forma não natural. Tudo bem, tudo bem, 3 anos então, Yun-Chi disse com um sorriso sábio no rosto. Os olhos estrelados de Shu-I-Menein giraram um pouco, e de repente ela se inclinou levemente contra Yun-Chi antes de dizer. Eu posso ter crescido 3 anos mais velha, mas não sou mais exatamente jovem. Quando você vai se casar comigo? Yun-Chi olhou para as bochechas avermelhadas e o rosto sensível antes de sorrir. Se você mal pode esperar, podemos sempre passar pela noite de núpcias primeiro. Que tal hoje a noite? A princípio, Yun-Chi ficou confuso, perdido, intrigado e inseguro com a obsessão de Shu-I-Menein com a busca dele, mas agora ele estava inconscientemente aceitando e até gostando da atenção dela. Ele não podia negar que sempre se sentia relaxado e feliz perto dela. Shu-I-Menein não apenas não ficou envergonhada ou brava, mas seus olhos na verdade brilharam quando ela riu. Isso é ótimo. Se é isso que você quer, vou me submeter ao seu capricho, grande irmão Yun. No entanto eu me pergunto se suas esposas concordam com isso, grande irmão Yun. Aen. Yun-Chi endireitou a expressão e levantou a voz. Nenhuma mulher minha não serve o marido como sua maior prioridade. Sabe, parece que você está questionando o meu orgulho masculino. Sim, entendo, você é tão incrível, grande irmão Yun. Me certificarei de também obedecer no futuro. Disse Shu-I-Menein enquanto seu sorriso se tornava ainda mais feliz e mais travesso. Yun-Chi estava se sentindo satisfeito quando suas sobrancelhas subiram sem aviso. HMM? Algo não parece certo sobre isso. Yun-Chi virou-se de repente e foi recebido pela visão de Mushuane In-Chi-Aki-Jui, lado a lado, a menos de dez passos deles. Elas estavam completamente silenciosas e sem expressão, e quem sabia há quanto tempo elas estavam lá. Nota do Delongas. Comentem com um meme que retrate essa expressão dele, só peço isso a VCS. A cabeça de Yun-Chi ficou dormente quando ele puxou seus próprios lábios, mas não conseguiu esboçar um sorriso. Ele disse de maneira rígida. Mestre, King-Jui, vocês vieram. Mushuane In-Chi-Aki-Jui. Er, King-Jui, por que você me disse para dizer aquelas coisas ao Imperador Divino do Paraíso de Brahma antes? Yun-Chi iniciou uma conversa à força. Em vez de responder a ele, Xia-Kin-Jui virou-se para Mushuane In-Chi e disse. Senhor Mu, King-Jui gostaria de tomar Yun-Chi emprestado por alguns dias. Tudo bem? Sem problemas. Leve-o embora quando quiser, disse Mushuane In-Chi sem a menor hesitação. E? Para onde você está me levando, King-Jui? Interrompeu Yun-Chi. Espere, não é isso. Vocês não deveriam pedir permissão a mim primeiro. Você não vai perguntar por que, Senhor Mu? Perguntou Xia-Kin-Jui suavemente depois de se virar para encarar Mushuane In. É desnecessário. Mushuane In lançou um olhar para ela. Você não vai prejudicá-lo, vai? Yun-Chi. Sobre isso, eu não concordei com isso. Tudo bem, Xia-Kin-Jui assaldou em voz baixa. King-Jui deve entregá-lo em segurança a Senhor Mu em 10 dias. Tudo está bem desde que ele esteja vivo. Não me importo se ele perder uma ou duas pernas. Mushuane In disse. Yun-Chi. Mestre, há algumas coisas que eu preciso. Se você não precisa dele, King-Jui deve levá-lo embora agora. Está tudo bem, Senhor Mu? Perguntou Xia-Kin-Jui. Essa é uma ideia maravilhosa. O reino da canção de neve não vai ter um momento de paz com ele por perto. Mushuane In concordou com seu pedido de imediato. Se for você, você provavelmente pode controlá-lo. Yun-Chi. Aya Shuime In colocou um dedo nos lábios, pensativa. Minhas oponentes são tão assustadoras. Eu sabia que deveria ter trazido minha irmã mais velha. Na fronteira do reino da canção de neve. Por favor, aguarde, jovem mestre da seita Wu. Uma voz amável chamou Wu Poion quando ele estava prestes a deixar o reino. O jovem mestre da seita se virou e sorriu para a figura que o seguira sem que ele percebesse. Jovem mestre Shang-Sheng. Que conselho você tem para mim? Ei, Lu Shang-Sheng sorriu e disse. Conselhos. Eu não ousaria. Eu só quero te agradecer. Wu Poion sorriu fracamente em resposta. Sua mestra estava muito ferida, e ela havia perdido muita face durante aquele encontro. Eu deveria estar agradecido por você não me culpar por isso, muito menos por merecer seu agradecimento. Não, não, Lu Shang-Sheng sacudiu a cabeça e disse. Essas são duas coisas separadas. Seja qual for o resultado, Shang-Sheng não esquecerá o favor que você mostrou na época. Se surgir uma oportunidade no futuro, Shang-Sheng com certeza recompensará a você. Não há necessidade. Wu Poion sacudiu a cabeça e suspirou baixinho. Minha decisão naquele dia foi meu egoísmo falando. Você tem todo o direito de pensar que eu estava tentando usar você. Ei, você não precisa ser tão cortês, jovem mestre da seita Wu. Eu sei como é isso. Lu Shang-Sheng parou por um segundo antes de lamentar em um tom aparentemente casual. É a benção de uma vida conhecer uma mulher em que você está disposto a gastar todo o seu amor. Por outro lado, é mais doloroso perder essa mulher para outra pessoa, especialmente quando seu oponente é, basta. O sorriso de Wu Poion desapareceu imediatamente quando ele interrompeu Lu Shang-Sheng. Jovem mestre Shang-Sheng, passei três mil anos no reino divino do paraíso eterno com você. Eu sei o quanto você odeia Yun-Sheng. Lu Shang-Sheng. Tenho certeza de que é pior se curvar alguém que você odiou sem cessar por três mil anos, não é? As palavras de Wu Poion foram muito diretas e sem emoção. Lu Shang-Sheng estreitou os olhos antes de repente cair na gargalhada. Ah, talvez você esteja certo. Mas é assim que o destino é, não é? O homem não pode desafiar os céus. Se essa é a vontade do destino, será a vontade do destino, se você deseja ou não. O que mais você pode fazer, estou certo? Nesse caso, então vamos fingir que esse dia nunca aconteceu. Vai ser melhor para você e eu, disse Wu Poion. Lu Shang-Sheng olhou para Wu Poion, seu sorriso nunca deixando seu rosto. Entendo seu significado, jovem mestre da seita Wu. Não se preocupe, não vou contar a ninguém que foi você quem me enviou uma mensagem naquele dia e com certeza não vou contar a Yun-Sheng. Eu, Lu Shang-Sheng, tenho pelo menos esse princípio. Wu Poion. O reino do deus flamejante se tornou recentemente um reino estelar superior e levará muito tempo até que eles se acostumem às leis de sobrevivência dos reinos estelares superiores. Se você tiver algum problema durante esse período, não hesite em entrar em contato comigo, jovem mestre da seita Wu. Depois disso, Lu Shang-Sheng se virou e voou para longe. Sua figura rapidamente se fundiu com fundo branco nevado. Wu Poion ficou por um tempo enquanto respirava pesadamente. Ele foi embora depois de várias respirações.